Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente, em exercício Michel Temer, recebe daqui a pouco empresários da construção civil. O governo quer reforçar a importância do setor para o desenvolvimento nacional e também para a retomada do crescimento econômico. Vamos saber os detalhes com o João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Renata. Exatamente. Esse encontro do presidente de exercício Michel Temer com representantes da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CIBIC, ele está marcado para as 11 horas da manhã aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Muitos representantes desse setor já chegaram aqui e, bom, a expectativa é que cerca de 800 pessoas ligadas a todos os setores da construção civil participem desse encontro aí, desde empresários, representantes dos trabalhadores, do mercado imobiliário, também fabricantes de materiais de construção, por exemplo, entre outros. Eles vêm aqui demonstrar um apoio ao governo do presidente em exercício Michel Temer e também discutir o papel do setor para contribuir com a retomada do crescimento da economia do Brasil. E para conversar sobre esse assunto ao vivo aqui na TVNBR, eu converso justamente com o presidente da CIBIC, José Carlos Martins. Muito obrigado pela presença aqui ao vivo na TVNBR. Gostaria que o senhor falasse, presidente, sobre o que é esperado aqui nesse encontro hoje com o presidente em exercício, o que deve ser discutido e apresentado ao presidente. Bom dia. Bom dia. Nós estamos reunindo hoje, que como você bem falou, mais de 800 pessoas. Elas representam trabalhadores, construtores, lojistas, projetistas, fabricantes de materiais. O que nós estamos chegando até aqui é mostrando ao governo do presidente interino Michel Temer que nós estamos apoiando essas medidas que precisam ser tomadas para que o Brasil volte à normalidade. Nós, como construtores e um dos maiores geradores de empregos no Brasil, estamos sofrendo enormemente pela falta de confiança no Brasil. E a gente precisa readquirir a confiança. E ela só virá com medidas firmes, fortes, que demonstrem que a gente possa ter um futuro brevemente mais acessível a todos os brasileiros. Qual a contribuição que o setor pode dar para ajudar a retomar o crescimento do país? A construção civil é um setor que demonstra uma recuperação rápida também, tem esse potencial. Nós temos aproximadamente, no processo produtivo todo, em torno de 10 milhões de trabalhadores. A característica é ser uma cadeia econômica horizontal, ou seja, ela responde rapidamente ao seu estímulo. Então é isso que nós estamos trazendo. Nós sim podemos ser a grande alavanca de desenvolvimento para o Brasil, da retomada do desenvolvimento. Como é que o senhor avalia que está o diálogo com o governo federal? O que representa ser recebido aqui essa quantidade grande de pessoas ligadas ao setor? São mais de 100 entidades aqui. O que representa esse diálogo com o presidente, com o governo federal? O nosso depoimento é que o diálogo com o governo federal está sendo da maior qualidade, da maior proximidade, com uma equipe muito entrosada, com uma equipe muito preparada no nosso setor. O que nós queremos é que isso continue, que a gente possa contribuir com propostas, com ideias, com discussões. Não é simplesmente apoiar pelo apoiar, é apoiar sim o resultado. Mesmo que a gente tenha que ser crítico em algum momento, mas o que a gente quer é ajudar o Brasil a se tornar um país que todos nós sonhamos. Nós queremos que o Brasil seja o país da abertura da Olimpíada. Perfeito. Muito obrigado, presidente, pela entrevista ao vivo aqui na TVNBR. Muito obrigado a você. Bom, e só lembrando aí, antes dessa cerimônia, desse encontro aqui no Palácio do Planalto, o presidente exercício Michel Temer se reúne agora a partir das 10h30 da manhã com o embaixador chinês no Brasil, Li Jinzang, aqui no Palácio do Planalto. Esse encontro, a gente lembra que esse encontro acontece pouco mais de 20 dias antes do início da reunião de cúpula do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo. Esse encontro vai acontecer justamente na China, na cidade de Hangzhou. Renata, com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. E do Palácio do Planalto, vamos direto ao Ministério da Saúde. Daqui a pouco vão ser divulgados dados sobre o atendimento dos homens no Sistema Único de Saúde. É isso, Paola. Bom dia. É isso mesmo, Renata. Bom dia. Na semana que se comemora o Dia dos Pais, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, vai apresentar os resultados de uma pesquisa sobre a frequência dos homens no Sistema Único de Saúde. Essa é uma pesquisa que foi feita por telefone com homens cujas mulheres tiveram parto pelo SUS. E o ministro vai apresentar também uma iniciativa para ampliar o acesso dos homens aos serviços de saúde. Essa coletiva com o ministro Ricardo Barros, ela acontece aqui no Ministério, daqui a pouco, às 10h30. De Brasília, Paola de Hort. Um livro lançado na Casa Brasil, no Rio de Janeiro, quer contribuir para a formação de agentes de programas de esporte e lazer, tudo para garantir uma vida mais saudável. A publicação do Ministério do Esporte contou com mais de 20 autores e é resultado de uma parceria entre a Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional e também a Universidade Federal de Minas Gerais. O livro reúne relatos sobre os programas de esporte e lazer da cidade e vida saudável. Esta nossa iniciativa do Ministério do Esporte, tanto no âmbito do PELC e do Vida Saudável, como do esporte educacional, de transformar em obras, editar livros, editar produções científicas, criar grupos de estudos e de capacitação à distância, é um instrumento fundamental na qualificação de milhares e milhares de professores e educadores em todo o Brasil. Hoje o Brasil disputa medalha na ginástica artística no individual feminino. Vamos torcer por Jade Barbosa e Rebeca Andrade às 4 horas da tarde. E vamos ver agora como está o quadro de medalhas. Os Estados Unidos seguem na frente com 32 medalhas. São 11 de ouro, 11 de prata e 10 de bronze. Em seguida está a China com 10 medalhas de ouro, 5 de prata e 8 de bronze. Em terceiro está o Japão com 6 medalhas de ouro, 1 de prata e 11 de bronze. O Brasil está em 17º lugar com 1 de ouro e 1 de prata. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí O que é isso?